Olá amigos, pessoal querido, um abraço a todos vocês. Vou deixar pra vocês o coração do José Augusto, tá? Eu vou deixar ela aqui com os acordes mais ou menos, pra quem também já toca um pouco, né? Mas não é difícil, os acordes estão todos simplificados, todos, todos, com sétima, com quarta, com quinta, mas todos bem simplificados. Eu vou fazer pra vocês, pra vocês pegarem um pouquinho mais avançado, tá bom? Essa música do José Augusto aqui, eu vou deixar aqui, olha a batida simplificada demais, olha. Você puxa uma pra cima e duas pra baixo, ó. Coração, tá vendo? Uma pra cima e duas pra baixo, ó. Tá bom? Muito fácil. Indicador, sobe, desce dois, polegar, olha. Coração, ó. Tá vendo, ó. Coração, ó. Muito fácil. Sobe o indicador e desce dois, polegar. Sobe o indicador, desce dois, polegar. Primeira e segunda parte. Na palheta, você faz da mesma forma. Ó. Sobe uma, desce duas, olha. Se a batida de música romântica, que é usada demais por Fábio Júnior, Tim Maia, Roberto Carlos, José Augusto e milhares de cantores românticos usam essa música. Ó, essa batida. Veja bem. Aqui, olha. Pega o Ré maior. Pega o Mi menor. O Mi com sétima, com sexta, tá? Com sétima, com sexta. Pega o Lá com sétima, com quinta. Tá? E pega o Si menor. O Lá com quarta. Em cima aqui, ó. Você faz o Lá aqui na segunda, a segunda, até a quarta. Esse aqui é da terça. Veja bem. Da terça, quarta e quinta corda. Terça, quarta e quinta corda. O mesmo Lá que você faz aqui embaixo, você só sobe uma corda e faz. Você começa o Lá normal na segunda corda e esse começa na terceira. Pega também esse Lá aqui, ó. Lá com sétima maior. Tá? Pega o Si com sétima. Pega o Dó. Tá bom? Essa música. Mas é muito fácil, né? Difícil não. Você vai fazer assim, ó. Coração. Olha só. Tá no Ré. Diz pra mim, foi pro Lá. Agora. Porque é Mi menor. Porque é que eu fico. Ó. Porque é que eu fico. Aí mudou aqui, ó. Porque é que eu fico. Você tira esse dedinho, esse Sol 2. Você tira esse e coloca esse aqui na quarta corda. Fico. Aí. Sempre na segunda corda. Sempre desse jeito. Aí ficou aqui no Lá. O sétimo. Ó. Mi menor. Porque é... Vai lá. Porque é... Tá vendo? Ó. Tirou aqui, ó. Porque é que eu fico sempre... Tá vendo? Aqui na segunda corda. Na terceira casa. Aí. Desse jeito. Aí você baixa aqui na primeira corda. Ó. Aí começa de novo. Coração. Ó. Faz assim. Aí de novo. Você se apaixone a dor. É no meu peito. Tá vendo? Aí você vem aqui, ó. Porque... Si menor. Porque que você foi se entregar. Lá com quarta. Aí. Se na verdade... Lá com sétima maior. Se na verdade eu só perdi uma aventura. Aí vem no Fá sustentando menor. Aí de novo. Porque você não para de sonhar. Lá com quarta. Aí. Bi maior. É o desejo nada mais. Lá. Aí você faz isso, ó. Dó. E agora o que é? E agora o que é? Que eu faço? Cinco a sétima. Pra esquecer. Bi menor. Tanta doçura. Aí, ó. Isso ainda vai virar... A mesma do começo, ó. Isso ainda vai virar loucura. Aí. Não é certo entrar na minha vida. Não é justo não deixar saída. Não é não. Olha aí, ó. Aí você vem aqui, ó. Agora aguenta coração, não é? Inventou essa paixão. Si menor. Eu te falei, meu menor. Que eu tinha medo. Amar não é nenhum brinquedo. Lá com sétima. De novo. Agora aguenta coração. Você não tem mais salvação. E si menor. Você é pronta. Esquece que você sou eu. Então, ó. Na segunda parte, você diz assim, ó. Você é pronta. Esquece que... Sol menor. Que você... Lá com sétima. Sou eu. Tá bom? Muito fácil. Tem muitos acordes nessa música. É verdade. Mas é fácil de pegar. E é bom quando você pega uma música desse tipo. Porque ela te ensina mais agilidade pra outras músicas. Tanto agilidade na quantidade de acorde. Como pra decorar a quantidade de acorde. E como... E o teu ouvido também vai ficando treinado devido a variações de acorde que tem. Tá bom? Então, espero que você goste desse passo a passo. Porque essa música é linda demais. E ela dedilhada. É muito bonita. Eu deixei uma batida bem simples pra vocês. Então, deixa aí seu like. Se inscreva e compartilhe. Muito obrigado pela parceria. Um grande abraço. Fiquem com Deus. E eu vou buscar mais sucesso pra nós ouvir. Porque nós gostamos de coisa boa. Então, tá. Abraço, gente. Tchau. Tchau. Tchau.